Fala meu povo, tudo bom com vocês meus amigos? Como que vocês estão? Galera, antes de começar esse vídeo eu peço humildemente pra vocês, gente, deixe esse like pra me ajudar, deixe um like no vídeo, por favor. Deixe um dislike também se você não gostar, não tem problema nenhum. É só assim que o YouTube entende que o vídeo vai ser encaminhado pras outras pessoas. Senão o vídeo não é encaminhado, o YouTube não manda o vídeo pras pessoas. Aí o vídeo não tem visualização, desanima muito a gente fazer vídeo, desanima demais. Demora três dias pra eu poder fazer um vídeo, produzir um vídeo. É muito trabalho, galera. Então, se você der um like, isso vai me ajudar. Vai me ajudar demais, você não tem noção como me ajuda. Comentar, então, vai me ajudar mais ainda. Se você puder comentar também aí, deixe seu comentário, eu leio todos os comentários. Eu sempre tô dando os corações nos comentários também aí. Tô sempre olhando os comentários, tá bom? E segue o Dinho Moura lá no Instagram, Dinho Moura Númeral 100. Mas não esquece do joinha, gente, por favor. Todos os vídeos eu vou ter que estar pedindo aqui pra galera dar um like, porque meus vídeos não estão sendo enviados pras pessoas. E o YouTube só manda os vídeos se você der o like. Não custa nada, por favor, por favor. Dá um likezinho aí, ajuda o Dinho Moura, tá bom? Tamo junto, chega de conversa, bora ao vídeo! Ano de eleição, vamos rimar com os candidatos. Eu trouxe uma sequência pra vocês dos engraçados. Pensa que já viu de tudo, olha o nome que esse tem. Pra vereador, vote no ninguém. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém pra vereador, ninguém sou eu, viu? Tem um que é bem sincero, igual esse eu nunca vi. Quer ganhar 10 mil votos. Pra comprar uma Rolta e um Honda Civic. Mas o que der pra fazer, nós devemos fazer. Rua pavimentada, pelo menos isso vai ter. Se lá com o carrão e com a Hornet no rolê. Se nós pobre tá lascado e a coisa já tá feia. Imagina se esse ganha. O negócio é votar no capeta. 766 é o número do candidato. Pra queimar quem é corrupto, tu vote. Toninho do diabo. Toninho do diabo. Eu taco o fogo. Deus me livre, gente. Que que é isso? Crédito em cruz. Lá dentro já tá o inferno. Melhor votar no Jesus. 33, 3, 3, 3, 3 é a salvação. Pra afastar o coisa ruim da gente nessa eleição. O cidadão só se lasca, a coisa não tá nada boa. E ó quem tá se candidatando. Ana Barfo de Rola. Pra lutar que as quenga tem a vinda digna. Ana Barfo de Rola defendendo as raparigas. Eu sou Ana Barfo de Rola e meu número é 24-024. Estou aqui pra defender a classe das raparigas. Ó, beijo. Ana Barfo de Rola, 24-024. Temos várias opções, nós temos que escolher bem. Candidatos de todo tipo no Brasil é o que mais tem. Tu não pode rir da cena que agora eu vou mostrar. No palanque o candidato faz até os budu falar. E pra acabar com os ratos que na camara não são poucos. Bote pra vereador no cara certo, gato louco. Candidato igual a esse, garanto que nunca viu. Pois é meu amigo, esse é o nosso Brasil. Eu sou o Thiago Salles, o gato louco. Pra explodir com os corruptos que roubam a cidade. Já temos solução, é só votar no Bin Laden. E a sinceridade do ex-prefeito com o povão. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não. Tentou explicar mostrando o quanto ele é bondoso. E mais político que rouba, rouba pra dar pro povo. Parece até piada, ainda tem gente que se ilude. Esse tiozinho aí só pode ser o Robin Hood. O Robin Hood. Posso até ter tirado alguma coisa dos pobres. Porque a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão santo. Se eu não tivesse sido tão direito, eu tinha ido preso, né?